é bem pessoal vamos de mega criptopolis eu tenho um recolhimento para fazer uma planta minha de energia elétrica olha aqui energia elétrica eu tenho para recolher aqui nessa planta é uma planta de nível 6 então eu tenho 4.114 unidades de energia para recolher quem quem quiser aprender tudo sobre esse jogo basta clicar no link na descrição do vídeo abaixo que o tutorial custa r$ 150 vale muito a pena uma renda semanal em no meu caso em tx que eu jogo pela rede tron mas quem joga pela rede etéreo em tem ganha em eth bem agora a minha coleta de energia tá sendo cunhada na blockchain depois eu pego essa energia e o que eu deixo um pouquinho aqui para os meus gastos energéticos para as minhas plantas e o resto eu vendo troco por trx e saco jogo no meu cartão cripto.com deixa eu ver se tem mais algum recolhimento para fazer daqui a pouco eu tenho que recolher água nessa planta aqui de produção de água ó recebi minha energia então deu eu sempre deixo uns 8 9 mil de energia e o resto eu vendo daqui a pouco eu vou vender ó faltam duas horas e 32 minutos para recolher essa água daqui a pouco eu vou recolher e o mais interessante desse jogo eu como eu tenho um meu distrito eu sou o dono do distrito 262 da rede tron eu recebo muita taxa essa madrugada eu recebi 75 trx de taxa qualquer coisa que façam no meu distrito eu recebo taxa eu recebo os impostos eu eu sou o destinatário dos impostos só que no meu distrito no 262 ó clica aqui em maia eu vou lá no meu distrito e o meu distrito é o 262 eu destino todos os impostos para é para nem foi em prol da comunidade então agora eu tô é acumulando recursos para botar meio de transportes enfim é a quem quiser também começar o jogo que invistam no distrito 262 comprem lá é um terreninho no distrito 262 vou botar vamos lá para o 262 e montem uma indústria eu tenho uma indústria no 262 também eu não tenho muita coisa no meu distrito não porque eu já tinha muita muito muita terra digital e unidades industriais fora do 262 mas depois eu comprei o distrito e enfim agora tudo que eu tudo que eu faço do que eu construo no 262 aqui essa minha indústria aqui no 262 quando eu recolho eu pago imposto para mim mesmo mesmo vamos colocar assim é meio é meio louco o negócio mas é assim que funciona então quem quiser investir que que invista nesse distrito aqui no 262 tem coisa venda ainda mas vale muito a pena porque eu vou destinar todos os impostos arrecadados pro em prol do distrito tá bom pessoal fica esse registro do mega criptopólise quem quiser aprender tudo sobre esse jogo é só clicar na descrição do link no link na descrição do vídeo abaixo quem quiser comprar um distrito tem que vir no mercado custa caro né um distrito não é barato tá 635 mil TRX eu ver quanto é que tá um distrito o mais barato tá 500 mil TRX então vamos lá eu paguei eu paguei 380 mil TRX mas o mais barato agora tá vezes a TRX tá 068 então 500 mil vezes 500 mil vezes Opa 500 mil vezes Opa 500 mil vezes 068 tá 34 mil dólares mas enfim a vantagem de ter um distrito é que fique é que a gente fica recebendo TRX e dos impostos para justamente é reinvestir no distrito e poder deixar o distrito mais mais atrativo para atrair mais investimento é a vantagem de ter um distrito é que a gente acaba operando como um prefeito mesmo um gestor público vamos colocar assim tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com o shiba Inu que vai ter outro meta vai tá promovendo a criação de um outro metaverso que vai desromper também o mundo cripto eu acredito que vai ser mais até sofisticado que o mega cripto pode mas enfim daqui a pouco eu volto quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens